A encenação utiliza linguagens e músicas que tem mais a ver com o Brasil. Teatro e poesia foram utilizados pela companhia NOS para falar de uma data tão importante que é o nascimento de Jesus. O público gostou e aplaudiu. Eu achei muito interessante porque é uma coisa que a gente não vê todos os dias. Os presépios todos são o mesmo formato e esse totalmente diferente, trazendo o anjo vestido totalmente diferente. Eu achei muito legal mesmo. Pessoal, Tati, parabéns. Nossa, eu achei muito interessante porque traz uma nova visão para mostrar que o Natal é de todo mundo. Não é só porque Jesus nasceu em Jerusalém que ele não pode ser um pouquinho brasileiro também. E mostrar todas as nossas culturas, que elas se unem para celebrar o Natal, trazer todo mundo junto. Isso é muito interessante porque é uma nova visão da arte, que a arte pode trazer para o Natal. Os atores também gostaram muito de participar desta esquete teatral, mostrando um pouco da diversidade cultural que pulsa neste Brasil de muitos e tão pouco divulgado. A nossa ideia foi tentar resgatar essa mesma história de uma maneira mais brasileira possível, tentando resgatar todas as nossas origens, tanto desde o candomblé, ao bando, ao catolicismo, tentando reunir todos numa mesma história e assim mostrar de uma maneira diferente mesmo, mais criativa, menos tradicional. Essa é a nossa ideia. O interessante é que através de uma história muito difundida no mundo católico e pentecostal, que é o nascimento de Jesus Cristo, os atores conseguiram abordar outras religiões, como o candomblé e o umbanda. Sempre é muito impactante ter o lado baiano, dos orixás, o próprio texto falava um pouco sobre essa religiosidade. E aí, quando a gente viu que, quando a baiana entrava, iluminava e o público se encantava. Então, foi maravilhoso, sim. As pessoas conseguiram compreender o real sentido da nossa mensagem do Presépio Brasileiro. Ao final, o público que estava na esquina das ruas Assis Figueiredo com o Prefeito Chagas aplaudiu. Parabéns às diversidades e à cultura brasileira. Para a gente foi muito interessante, né? Porque, na verdade, a gente já vem dessa raiz, né? Cada ator tem sua raiz. E, para a gente, foi maravilhoso a gente poder trazer isso para Poços de Caldas, né? Porque a releitura que nós fizemos é de que eles eram pessoas de várias culturas, mas que o menino nascia em Poços de Caldas, na Estação Fepasa. Então, para a gente, é muito rico e muito importante trazer à tona essa universalidade, né? Da cultura e dos povos do mundo, assim. Eu achei muito bonito e muito criativo. O importante também dessas apresentações aí é a valorização do artista local. É muito importante aí dar oportunidade, né? Eu acho que já é um passo muito grande aí para oportunidade aos novos artistas daqui de Poços de Caldas.